Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal com um jogo de corrida novo, Project Cars aí, primeira vez aparecendo no canal. Depois que eu joguei aí o Fórmula 1, trouxe a 3 série pro canal, fiquei mais interessado em pegar os jogos mais atuais, né? Então, me deparei com aqueles simuladores, né? O Aceto Corsa, Project Cars, né? Então, acabei escolhendo o Project Cars aqui, não sei bem o porquê, né? Mas escolhi ele. E, então, primeira corrida que eu vou fazer aqui pra vocês, porque eu tô com problema com o meu save do Fórmula 1, né? Antes que vocês perguntem, eu sei que vocês vão deixar nos comentários, traz Fórmula 1. Galera, eu gravei mais duas pistas de Fórmula 1, duas corridas, né? Dois grandes prêmios. Só que eu estou com problema com o meu save. Isso significa o quê? Eu não vou conseguir recuperar e eu vou comprar o Fórmula 1 2017, beleza? Então, vou começar uma carreira no Fórmula 1 2017 e aí a gente retoma o Fórmula 1. Por enquanto, vamos jogando aqui no Project Cars mesmo, valeu? Tem aqui também uma nova carreira no Project Cars que eu não comecei, tá vendo? Então, se vocês quiserem uma carreira aqui no Project Cars também, deixem nos comentários. Então, eu vou aqui numa corrida simples. Como vocês podem ver, nós temos aqui várias pistas, ó. Tá vendo? Pistas de circuito, pistas na rua, vários tipos de pistas aqui pra gente fazer. Eu vou fazer aqui, essa aqui, ó. Cadê? Vamos na Califórnia, né? Vamos nessa aqui, ó. É, vamos nessa aqui, reversa. É a mesma, né? É a mesma completa, só que essa aqui reversa. Ah, tanto faz. Vamos nessa aqui mesmo. É um circuito de rua de ponta a ponta. E aí tem vários tipos de carro, ó. Tá vendo? Tem carros de corrida antigo, carros novos, carros civis, ó. Pode ser a Mercedes aqui, normal. Tem vários tipos de carro, olha esse aqui, ó. Pagani, Palmer, Renault. Tem vários carros, ó. Tem até Kart, tá ligado? Tem muita coisa melhor, ó. Tem vários carros da Lotus, ó. Tem muito carro bom, ó. Fórmula A, Fórmula B, Fórmula C. Olha o Mustang, ó. Mustangão da massa. Tem vários carros muito bons aqui, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse Corvette aqui. E a gente vai fazer essa corridinha, tá vendo? Dá pra gente mudar aqui também, ó. Olha aqui a habilidade que eu coloquei. Eu coloquei 70% de dificuldade. Todo começo. Essa aqui é a minha quinta corrida, talvez, no jogo, né? Então, não vou abusar, beleza? Então, vamos direto pra corrida aí, sem enrolar. Vamos. Vamos lá, então, pra nossa primeira corrida no Project Cars aqui. Olha o nosso carro e o nosso Corvette maravilhoso. Olha por dentro, ó. Olha como que tá por dentro, lindo, ó. É um Corvette isso aqui, né? Se eu não me engano. Vamos pra largada. Coisa séria. Muitos carros. Carros grandes, pista curta. Então, mano. Ó. O toque é inevitável, né? Só não posso rodar e nem nada do tipo, né? E como é um simulador, eu tenho que me acostumar ainda. Simulador é bem diferente, né, cara? Roda fácil, então... Tem sempre aquilo, né? Ó. Sai fácil de traseira, tá vendo? Péssimo primeiro lugar. Não tô bem, não, hein? Não foi uma boa largada, mas... Novato no jogo é esse mesmo, né? Toquinho aqui. Desculpa. Desculpa, senhor. Nono lugar. Muitas aqui. Muitos toques, né? Normalíssimo. Cara, e essa pista aqui... Me lembra muito o NetForce Speed Carbon, tá ligado? Que é um dos maiores jogos de corrida que eu já joguei. Olha, quase que eu saí de traseira de novo. Então, assim... Simulador eu tenho que me acostumar ainda. Tá, é diferente. Eu sei que é muito diferente. Olha o som que coisa linda, gostosa de ouvir. E como eu tava falando, me lembra muito o NetForce Speed Carbon, tá ligado? Isso aqui jogando à noite deve ser muito bom. Não, 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 não. Não, não. Quase que eu perdi o controle, tá vendo? Ficou por um detalhe, hein? Olha a ISO, galera. Coisa maravilhosa. Então, vamos partir pra dentro aqui. E outra coisa... Eu não sei se eu já falei isso no vídeo, mas... Como são minhas primeiras corridas, eu tô ajustando ainda a questão visual do jogo, beleza, galera? Então, a FPS tá oscilando bastante mesmo. Olha. É normal oscilar, né? Tá oscilando entre 30 e 70 FPS. Então, eu tenho que arrumar ainda o meio termo aí. Vamos avançar, cara. 20% só de corrida. Olha o turno. Olha. E aí E aí E aí E aí Meu Deus, que barbeiragem Saí ali na pista, mas voltei Calma, calma fera Barbeiragem das grandes, agora é uma corrida de recuperação O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 Estava aí bem, estava no ritmo Décimo lugar Belo traçado Vou deixar vocês curtindo um pouco o som do jogo O que eu gostei O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 O que eu gostei de falar lá na Fórmula 1 de dentro aqui, hein? Bora, vamos tentar atacar eles aqui? Isso é agora, essa subida é marota aqui, ó. Não! Tá pra onde? Meu Deus, cara! Ai, 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 simulador não é qualquer coisa, né? Não é qualquer merda. Bora, quase que eu rodei o carro totalmente ali, velho. Ainda bem que eu tive o controle da situação, mais ou menos. É agora, hein? Sobe som! É agora, hein? É agora, hein? Foi um! É agora, hein? Dá uma freada ali. Hum, não, não deu, né? É, galera, não deu, não deu, não deu, não deu pra fazer a ultrapassagem, mas que coisa mais linda esse jogo, né, cara? Gostei bastante, cheguei ali na sétima colocação. Sete minutos de corrida aí, gostoso demais, cara! É agora, é isso! Já vou ficando por aqui já, 10 minutinhos de vídeo, acho que tá bom. Se vocês quiserem mais corridas nesse jogo, que eu tô gostando muito, tô jogando aqui que nem maluco, deixem nos comentários. Se vocês quiserem também carreira, que eu não sei como é que funciona, vou até dar uma olhada depois, né? Pra ver como é que funciona a carreira. Deixem nos comentários também, vai ser sempre bem-vindo, valeu? Vou ficando por aqui, vou deixar vocês aí com um pouco do replay do jogo, provavelmente. Façam uma avaliação, valeu, e fui!